No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, vinte e sete de dezembro de dois mil e dezoito. Neste mesmo dia, em mil novecentos e quarenta e cinco, a setenta e três anos, era criado o Fundo Monetário Internacional. E neste mesmo dia, em mil novecentos e trinta e quatro, a oitenta e quatro anos, nascia o maestro brasileiro Isaac Karabitschewski. E estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete. Conlurbe anuncia mudanças na rotina de coleta do ano novo. Rio de Janeiro tem cerca de três milhões de pessoas que deixaram de tomar a vacina contra a febre amarela. Dívida pública federal sobe 1,69% e ultrapassa 3 trilhões e 800 bilhões de reais. Profissionais brasileiros formados no exterior têm novo prazo para a escolha de vagas no programa Mais Médicos. Indonésia aumenta a nível de alerta para vulcão que provocou tsunami. Organização dos Estados Americanos convoca a sessão extraordinária por crise na Nicarágua. Grande Jornal Rio Notícias. Há cinco dias da festa de Réveillon em Copacabana, 25% dos cartões especiais do metrô Rio já tinham sido vendidos até as duas da tarde desta quarta-feira. De acordo com a concessionária, 153 mil cartões foram colocados à venda para as viagens na noite de ano novo. Até amanhã, os cartões vão ser vendidos na Estação Pavuna, Uruguai, Central, Carioca, Sigueira Campos e Jardim Oceânico. No próximo sábado, domingo e segunda-feira, as vendas vão acontecer somente na Estação Carioca. No sábado e no domingo, as bilheterias especiais vão funcionar das 10 da manhã até as 9 da noite. Na segunda-feira, a venda vai acontecer das 10 da manhã às 7 da noite ou até durarem os estoques. A cobrança de taxas de relegação de serviços essenciais como fornecimento de energia elétrica, água, gás natural e tratamento de esgoto não vai poder ser superior ao valor da dívida que originou a interrupção dos serviços. A lei foi sancionada pelo governador em exercício, Francisco Dornelles, e publicada no Diário Oficial do Poder Executivo. A norma não vai ser aplicada quando os clientes solicitarem voluntariamente a interrupção dos serviços. E a lei ainda estabelece que as fornecedoras de serviços essenciais informem o limite da cobrança do serviço de relegação através da internet ou também de um aviso telefônico. As coletas de lixo domiciliar e seletiva vão ser alteradas no ano novo. Segundo a Conlurve, a medida tem o intuito de possibilitar que os garis comemorem a data junto com as famílias. A companhia informa que nas ruas da Zona Sul e Oeste e dos bairros da Tijuca, Maracanã, Grajaú, Vila Isabel, São Cristóvão e Centro, a coleta domiciliar noturna vai ser antecipada para as 3 da tarde do dia 31. Em Copacabana e nos demais bairros da Zona Norte e para os moradores da Barra, Recreio, Jacarepaguá e Vargens Grande e Pequena, A coleta domiciliar noturna do dia 31 será antecipada também para o dia anterior, às 5 da tarde. Mesmo com a campanha de vacinação em vigor desde o ano passado, quase 3 milhões de pessoas ainda não se vacinaram no estado do Rio de Janeiro contra a febre amarela. O superintendente de Vigilância Sanitária do estado, Alexandre Schiep, afirmou que os 84 óbitos em 2018 é preocupante. Ele diz que na região metropolitana do estado existe um grande número de pessoas que ainda não se vacinou. Alexandre conta também que o grande desafio agora no período de maior risco de transmissão é alavancar a cobertura vacinal. A preocupação do superintendente é que a doença deixe de ser transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, então quando mais gente estiver vacinada, menor o risco disto ocorrer. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Termina neste fim de semana, no Teatro Bridget Blair, em Copacabana, a peça O Mágico de Oz. Na trama, o público confere a história de uma pequena garotinha que é levada para um mundo mágico quando um ciclone passa pela fazenda dos seus tios. Daí, a menina viaja em direção a uma cidade distante para encontrar um poderoso feiticeiro que pode levá-la de volta para casa. O espetáculo é inspirado no clássico livro de Liam Frank Baum. A montagem acontece neste sábado e domingo, às 5 da tarde. O ingresso custa 50 reais, mas no site do Rio no Teatro, o custo cai para 22 reais. O Teatro Bridget Blair fica na rua Miguel Lemos, número 51H, na zona sul da cidade. Aos sábados, a Lona Cultural Municipal Terra, em Guadalupe, oferece atividades artísticas para crianças e adolescentes com noções básicas e práticas de teatro, gramaturgia, interpretação e organização de eventos. As aulas acontecem das 9 e meia da manhã ao meio-dia e é gratuito a todos que queiram participar. A Lona Cultural Municipal Terra oferece também outras atividades durante a semana. Para inscrições ou outras informações, entre em contato no número 30184203. O endereço é Praça Edson Guimarães, sem número, na zona norte do Rio. A Fundação Planetária da cidade do Rio de Janeiro está fazendo duas observações do céu por semana, às quartas e aos sábados, mas só se o tempo estiver firme e sem nebulosidade na gávea. A atividade acontece às 7 e meia da manhã, durante o horário de verão. Às 7 e meia da manhã, durante o horário de verão. Às 7 da noite, são distribuídas as senhas da rua Vice-Governador Rubens Bernardo, número 100. A entrada é gratuita, mediante a contribuição de um quilo de alimento não perecível. A doação ajuda na campanha Mesa Brasil do Sesc Rio de Janeiro. Na Biblioteca Popular Municipal Onita Porto Martins, no Rio Comprido, o professor Benedito de Matos está à disposição de quem tem mais de 15 anos de idade e está interessado em aprender artesanato. As aulas acontecem às quintas-feiras, a partir das 2 da tarde, de graça. A Biblioteca Popular Municipal Onita Porto Martins fica na rua São Paio Viana, número 357, na zona norte da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu parcialmente nublado. A umidade relativa no ar é de 89%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. E agora, na ilha do Governador, 27 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Os recursos do governo federal para reforçar a educação básica já estão disponíveis a estados e municípios. No total, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação repassou R$ 964 milhões aos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Os repassos da União são destinados às entidades federativas que não conseguiram arrecadar o montante mínimo estabelecido por lei para a educação básica. Em 2018, esse valor é de R$ 3 mil por aluno matriculado. Com a retomada da economia brasileira, os consumidores gastaram mais no fim de ano e contribuíram para o avanço do setor de comércio. As vendas no período do Natal alcançaram o maior nível em quatro anos. Com um crescimento de 2,66% neste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Esses dados foram divulgados pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e o Serviço de Proteção ao Crédito. O levantamento considerou o período de 4 a 24 de dezembro e tem uma abrangência nacional. A expectativa é que a movimentação financeira dos consumidores durante o Natal gere uma circulação de R$ 53,5 bilhões na economia brasileira. O elevado volume de emissões de títulos fez a dívida pública federal ultrapassar a barreira de R$ 3,8 trilhões. Segundo o Tesouro Nacional, o indicador fechou o mês passado em R$ 3,827 bilhões, com alta de 1,69% em relação a outubro. A dívida pública imobiliária interna em circulação no mercado nacional subiu 1,59%, passando de R$ 3,622 bilhões para R$ 3,679 bilhões. No mês passado, o Tesouro emitiu R$ 34,490 bilhões a mais do que resgatou, principalmente em títulos prefixados e em títulos corrigidos pela taxa Selic. O estoque também subiu por causa da apropriação de juros, que somou R$ 23,2 bilhões. E o governo do Brasil prorrogou para os dias 23 e 24 de janeiro o prazo para que médicos brasileiros formados fora do país escolham os municípios em que desejam atuar no programa Mais Médicos. No caso dos profissionais estrangeiros, a escolha vai poder ser feita entre os dias 30 e 31 de janeiro. A indicação do local de trabalho deve ser feita no site do programa. E ao todo, 10.205 profissionais brasileiros e estrangeiros formados no exterior completaram a inscrição no Mais Médicos. No dia 22 de janeiro, vai ser divulgada a lista dos médicos brasileiros aptos a participar da iniciativa. E até o momento, 842 vagas estão em aberto, sendo que 287 são em municípios e 26 em distritos sanitários especiais indígenas. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? O Réveillon está chegando e diversas cidades, como Curitiba, Goiânia e São Paulo, caminham ao rumo à proibição dos fogos de artifício. O objetivo é justamente proteger os animais que sofrem com o ruído causado pelos fogos. Para solucionar, a Ford anunciou que iria testar sua tecnologia de cancelamento de ruídos em casinhas de cachorro. A mesma tecnologia já é aplicada em alguns modelos de carro. Através do microfone, a casinha inteligente detecta o barulho e ativa o sistema de neutralização de som. Uma pesquisa da empresa revelou que cerca de 45% dos cachorros do Reino Unido, por exemplo, mostram sinais de medo quando escutam fogos de artifício. Entre as fabricantes celulares que lideram o mundo, há Samsung que garante ainda o topo do ranking. Mas parece que uma gigante chinesa está prestes a ultrapassar. Isto porque a empresa Huawei bateu o recorde de vendas este ano, aumentando em 30% o volume de envios de smartphones e, como consequência, fecha o ano como a segunda maior produtora de dispositivos móveis do mundo. No Brasil, a realidade da chinesa não é de tamanho expectativa, mas quem sabe em 2019, não é? Para quem quer curtir novos jogos nessas férias, o Playstation finalmente desvendou quais os games que vão ser oferecidos em 2019 aos inscritos no serviço Playstation Plus. O programa disponibiliza aos jogadores jogos gratuitos. Entre eles, os gamers vão poder curtir Steep, um jogo online de snowboard e esqui, que deverá entreter os apreciadores deste esporte de inverno. Outra opção é o game musical Amplitude. Além destes, os usuários podem ficar sabendo dos demais pelo blog da empresa Playstation Blog. Falando agora sobre o espaço, a missão Apolo 8, feita em 24 de dezembro de 1968 por membros norte-americanos, completou 50 anos. Durante a mesma viagem, orbitando a Lua, na época, o astronauta James Lovell disse a Lua é essencialmente cinza sem cores. A frase dita foi no instante que foi feita a entrada na órbita lunar, significando uma missão bem-sucedida. O Apolo 8 se tornava, sim, a primeira da humanidade a orbitar em satélite. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. As cadernetas de poupança com aniversário hoje renem 0,371, 5%. E o dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 13,9370 para compra e R$ 13,9375 para venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,4827 para compra e R$ 4,4848 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954,00 e a inflação de novembro medida pelo IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, foi de menos 0,49%. E a Bovespa opera em alta, de 0,25%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O secretário-geral do Gabinete do Governo do Japão, Yoshihide Suga, informou que o país vai se retirar da Comissão Internacional da Baleia. Segundo ele, o Japão pretende retomar a caça comercial a partir de julho de 2019, seguindo os métodos da comissão para calcular as cotas para determinar o número de baleias capturadas. Yoshihide Suga afirmou que o Japão procura meios de promover a caça de baleias de maneira sustentável por mais de 30 anos, mas sem sucesso nas negociações com os países contrários à medida. De acordo com ele, o Japão vai caçar baleias apenas em suas águas territoriais e zonas econômicas exclusivas, sem avanços para o Oceano Antártico nem no Hemisfério Sul. Um forte tremor foi registrado em Caracas e em vários estados da Venezuela na madrugada desta quinta-feira. O sismo registrado a 4h59 da manhã no horário local teve magnitude de 4.9 e aconteceu 12 quilômetros ao noroeste de Valência e a 9 quilômetros de profundidade. Moradores relataram terem sentido o tremor em estados como Aragua, Miranda, Caraobo, Corredes, Lara, Trugilho, Táxira e Merida. Na capital, Caracas, moradores saíram das suas casas após o terremoto. Houve pelo menos três réplicas, a mais alta delas de magnitude 4.5. O governo da Indonésia elevou nesta quinta-feira o nível de alerta para o vulcão que provocou um tsunami estreito de Sunda, cuja atividade pode, segundo os cientistas, gerar uma nova onda letal. As autoridades aumentaram o nível de alerta do vulcão para elevado, ou seja, o segundo grau mais importante. A aviação civil recomendou que todos os voos evitem a região. As autoridades também ampliaram a 5 quilômetros o raio da zona proibida ao redor do vulcão, o filho do lendário Krakatoa. Os habitantes receberam ordens para que permaneçam afastados do litoral após o tsunami, que atingiu um sábado à noite às costas do estreito entre as ilhas de Sumatra e Javan. A Organização dos Estados Americanos convocou para esta quinta-feira uma sessão extraordinária para discutir as denúncias de violações dos direitos humanos na Nicarágua. O secretário-executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o brasileiro Paulo Abrão, afirmou que especialistas do organismo que estavam na Nicarágua e foram expulsos vão apresentar as suas conclusões nesta reunião. Uma onda de protestos iniciada em abril contra uma reforma da Previdência Social levou ao movimento exigindo a renúncia do presidente Daniel Ortega e da vice-presidente, sua esposa, Rosária Murilo. Segundo os números, os protestos causaram 325 óbitos e 400 presos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 43 minutos. Vendas no Natal tem melhor resultado desde 2014 e a repórter Cíntia Murilo tem mais informações. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, as vendas no Natal deste ano apresentaram o melhor resultado desde 2014. Segundo o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, as vendas cresceram 2,66% na comparação com o mesmo período de 2017. Parece que a retomada da confiança do consumidor e a expectativa dessa retomada levaram os brasileiros a ter aí uma atitude mais consumista do Natal. Isso é um bom sinal porque depois de algum tempo as vendas voltaram a crescer. Cresceram 2,66% em comparação com o mesmo período de 2017. O cálculo de vendas a prazo é feito nos 21 dias anteriores ao Natal, ou seja, entre os dias 4 e 24 de dezembro. Segundo a pesquisa, o gasto médio do brasileiro com o total de presentes no Natal foi estimado em R$ 115,90. Já a previsão era de que a data comemorativa mais lucrativa para o varejo movimentasse cerca de R$ 53,5 bilhões na economia. De acordo com a Associação Brasileira de Logistas de Shopping, entre os presentes mais procurados por segmento estão moda masculina e feminina, calçados, perfumes e cosméticos, brinquedos, acessórios de moda, livros, celular e smartphone, joias e bijuterias e eletrônicos e eletrodomésticos. Reportagem Cíntia Moreira. Confiança dos empresários da construção sobe 0,8 ponto em dezembro. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. O índice de confiança da construção calculado pela Fundação Getúlio Vargas subiu 0,8 ponto em dezembro na comparação com novembro e alcançou 85,5 pontos. Segundo a coordenadora de projetos da construção da FGV Ibre, Ana Maria Castelo, o aumento dos dois componentes deste indicador está melhorando também as expectativas em relação ao mercado de trabalho. A confiança subiu 0,8, foi o quarto mês consecutivo de alto dessa confiança. E os dois componentes desse indicador, tanto o que capta a percepção em relação aos negócios no momento corrente, quanto o de expectativas subiram. O de expectativas subiu um pouquinho mais. E com isso está melhorando também as expectativas em relação ao mercado de trabalho. De acordo com Ana Maria Castelo, este é o maior nível desde dezembro de 2014, quando chegou a 88,8 pontos. E agora, depois da crise, que o mercado está apresentando resultados melhores, há uma expectativa mais positiva dos empresários. A gente ainda está falando de indicadores que estão em um patamar muito baixo, a queda foi muito grande, mas já há uma percepção de que o pior ficou para trás e há uma expectativa mais positiva pela frente. Segundo o levantamento da FGV, a proporção de empresas que relatam redução no quadro de pessoal para os próximos meses caiu de 26,2% em dezembro de 2017 para 20,5% em dezembro de 2018. Reportagem Cíntia Moreira. Conta de luz deve ter reajuste menor em 2019. O repórter Rafael Costa tem mais detalhes. As contas de luz para consumidores de baixa tensão devem sofrer um reajuste menor em 2019. Pelo menos é o que aponta o levantamento feito pela empresa TR Soluções, especializado em tarifas de distribuição de energia elétrica. Segundo as informações publicadas pela empresa, alguns fatores devem influenciar nesse reajuste mais amigável ao bolso dos consumidores. Entre eles, o término do pagamento de consumidores de parte dos empréstimos feitos às distribuidoras para cobrir os gastos das empresas. Outro ponto que, segundo a TR Soluções, irá ajudar nessa mudança é a redução nos custos de geração de energia comparando com 2017. Nesse período, os custos que não foram pagos com o recurso das bandeiras tarifárias foram antecipados pelas empresas responsáveis pela distribuição. Segundo as informações, a média brasileira dos reajustes fica em 0,38%. A região norte é a que deve ter a maior queda no preço, com um reajuste negativo de 5,03%. Em contrapartida, o nordeste deve sofrer com um aumento de 3,09%. No centro-oeste, um reajuste de 2,13%, enquanto no sudeste será de 0,94%. No sul, a previsão é de que haja uma retração de 2,58%. A publicação ainda destaca que, em 2018, a variação média das tarifas foi de um aumento de 15% no comparativo com 2017. Reportagem Rafael Costa. Mais de 20% do esgoto não é tratado na região sudeste. Mais detalhes com a repórter Tainá Ferreira. Apenas 78,57% do esgoto da região sudeste é tratado, segundo dados do Instituto Trata Brasil. Do número de esgoto coletado, o Estado do Espírito Santo trata apenas 36,59%, Minas Gerais, 35,78%, Rio de Janeiro, 33,57% e São Paulo, 62,84%. O economista e consultor do Instituto Trata Brasil, Pedro Escazúfica, acredita que é preciso investir mais em saneamento. De acordo com ele, metade das cidades do Brasil não tem plano municipal de tratamento de esgoto, o que pode trazer consequências graves para a saúde. O Brasil hoje tem uma situação de saneamento e é incompatível com a posição econômica que o Brasil tem. O Brasil é uma das dez maiores economias do mundo. Cerca de 100 milhões de brasileiros ainda não tem coleta de esgoto. Essa situação, ela leva a uma série de problemas, inclusive problemas em termos de saúde para a população. Falta de saneamento leva a um aumento da incidência de doenças de veiculação hídrica. Dos 20 piores municípios do ranking de saneamento, cinco são do Rio de Janeiro, Belfort Roxo, São João de Meriti, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo. A situação é pior em São João de Meriti e Nova Iguaçu, que não tratam nenhum volume de esgoto. No Brasil, apenas 44,92% dos esgotos passam por tratamento. A tentativa de melhorar essa situação tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende alterar o marco legal do saneamento básico, o PL 10.996, de 2018. A matéria pretende atribuir à Agência Nacional de Águas competência para editar normas sobre o serviço de saneamento no país. Para o deputado federal Leonardo Quintão, do MDB de Minas Gerais, a aprovação do texto vai trazer mais qualidade nos serviços prestados à população. Infelizmente, hoje, os estados estão com dificuldade de investimento, dificuldade de manutenção na rede. Há uma perda crescente da água tratada até ela chegar no consumidor final. Nós temos aí estados onde se perde acima de 40%. Isso é falta de investimento e de manutenção na rede. E com essa abertura, o que nós vimos, estamos vendo aqui em Brasília, é que há total interesse da iniciativa privada de estar participando das licitações e de estar investindo no Brasil. Com a aproximação do recesso parlamentar, a Câmara deve iniciar a discussão do tema em uma comissão especial, o que agiliza o trâmite da matéria. Já que, se aprovada, poderá seguir direto para a votação no plenário da Casa. Reportagem, Tainá Ferreira. Rio Esportivo Olá, Miros Marçales e Matheus Barreto. Quais são as novidades do mundo dos esportes? Contem tudo para a gente agora. Olá, amigos ouvintes. Olá, Matheus Barreto e Vânia. Oi, bom dia. Bom, vamos falar um pouquinho do mercado da bola, né, Matheus? E falar também, começar com o Flamengo, né? Que, segundo o desejo do Abel Braga, que é o Dedé mesmo, né? O que você acha dessa tentativa de contratação? É, exatamente. Olá, Miros Marçales, olá, Vânia, olá, Cláudio. O Flamengo insistiu nessa contratação do Dedé, né? O Flamengo já tinha feito uma proposta, duas propostas, aliás, que tinham sido negadas, mas parece que o desejo do técnico Abel Braga é contar com o zagueiro mesmo, que tem a multa aproximadamente de 35 milhões, né? É uma multa bem cara, considerando a realidade do Brasil, né? É, chama atenção que as duas propostas que o Flamengo fez são abaixo dos 35, né? Uma foi de 15 milhões e a outra foi de 20 milhões. Então, vai ter que desembolsar porque o Cruzeiro não vai querer liberar ele por menos, que é a multa, né? E outro detalhe agora, parece que o Flamengo está se reunindo com o Gabigol, uma reunião, é isso mesmo, Matheus? Sim, é verdade, o Gabigol que vai participar do jogo das estrelas aqui, o jogo do Zico, né? E ele se reuniu com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Por enquanto é só um flerte, né? Apresenta projeto, bases salariais, mas nada de concreto ainda que indique uma negociação fechada dele. Até porque os valores são muito caros e ainda tem que negociar com a Inter de Milão, que é o clube que... Que tem um passe. Exatamente. É, e no caso, eu lembro, né? O jogo das estrelas acontece hoje, nessa quinta-feira, às 8h30 da noite, no estádio do Maracanã. E também, o Flamengo em si só vai contratar alguém a anunciar oficialmente em janeiro, né? Pode estar todo mundo apalavrado, mas só em janeiro quando o presidente tomar posse, é isso mesmo? É, exatamente. Por enquanto, o Rodolfo Landim não pode assinar nada, porque ele ainda... Ele tomou posse oficialmente, mas ele não pode assinar como presidente. Exatamente, não pode assinar como presidente. É, mas aí, sei o quê? Só a partir do primeiro de janeiro? Sim, só a partir do ano que vem. Então, o Flamengo tem em torno de 100 milhões, né? Para contratações nesse começo de temporada, né? Olha que paralelo interessante. O Flamengo tem 100 milhões. O Vasco da Gama já anunciou que o que ele vai ter, no máximo, para esse começo de campeonato carioca e a Copa do Brasil, né? O começo do ano, é 4 milhões para orçamento com contratações. Olha que discrepância. É muito baixo o Miro, isso aí. Sim, na verdade... São os extremos opostos, né? Sim, o Vasco da Gama só tem, ainda bem devido às dívidas, né? O Flamengo está numa situação mais tranquila, economicamente, né? Mas Vasco, Fluminense e Botafogo devem bastante, estão agitando suas dívidas. Então, por isso, acaba impactando no orçamento do futebol. O Vasco só tem mais de 4 milhões, né? Em torno de 4 milhões e meio, em si, para contratações. Então, a saída é tentar jogadores emprestados e pegar aqueles jogadores, né? Que estão em fim de contrato. É, estão em fim de contrato, não tem que pagar uma multa para o passe dele. Então, é a saída, né, Matheus? É a saída, porque o Vasco precisa de criatividade nesse momento. Não tem outra forma de falar isso. Se o Vasco partir para fazer dívidas nesse começo de ano, vai comprometer a renda que ainda nem tem, entendeu? Até pela mudança de cota de TV, que muda a partir de 2019 também, o Vasco optar por comprar jogadores é uma situação muito delicada para o Vasco. Sim. Falando também, outro time que passa por dificuldades financeiras e que está perto de anunciar o primeiro jogador para a temporada 2019 é o Fluminense. Ele está muito próximo de anunciar o jogador colombiano, Jong Gonzalez, que é meio atacante de 24 anos, que é do Junior Barranquilla. Ele está com o final de contrato no time colombiano. O Fluminense só teria que acertar o salário, não teria custos com o Junior, né? Vá cá ou pagar uma multa ou algo desse tipo. O que você acha dessa tentativa de contratação do Fluminense? Olha, eu acho que é uma boa tentativa, tendo em vista também outros exemplos, por exemplo, o Cuejá, ele também era do Junior Barranquilla, acabou chegando no Brasil e não foi de primeira vista... O Ceará do Atlético Mineiro também, né? É, exatamente. Não foi um jogador que teve muito olhar da mídia, mas acabou sendo muito importante, hoje é muito importante dentro do Flamengo. Ele tem 48 jogos e 10 gols. Para um meio atacante, está ali reculando. Pode ser uma boa alternativa, tendo um encaixe no time, que o Fernando Diniz ainda vai arrumar, né? Sim, até o pedido do próprio Fernando Diniz, o primeiro pedido dele, e ele foi muito bem no Junior Barranquilla nessa Copa Sul-Americana, né? O time foi vice-campeão esse ano, perdendo para o Atlético Paranense na decisão, fez um gol lá em Barranquilla, né? O gol de parte e perdeu um dos pênaltis na disputa de pênaltis aqui no Brasil. Agora mudando para o Botafogo, Botafogo que estava fazendo um jogo duro, né? Para não vender o Igor Rabelo para times daqui do país, parece que está começando a pensar em negociar ele com o Atlético Mineiro. O valor seria algo em torno de 15 milhões, e ainda vinha o jogador Gabriel, o zagueiro do time do Galo, e ele iria o Igor Rabelo para lá. O que você acha dessa transação aí? Acaba que o Igor Rabelo vai sair por um valor abaixo da multa dele, mas na atual situação do Botafogo, a gente não pode ficar... O Botafogo, aliás, não pode ficar pensando muito em proposta. Precisa cumprir uma folha e precisa também pagar os funcionários. A gente falou em algumas edições passadas que o Botafogo estava tendo muitas dificuldades de pagamento, então... É, na verdade o desespero é porque, como foi barrado pela Justiça, aquela parte do meio apassado do Matheus Fernandes, de 15 milhões também, então tem que vender outros jogadores. Então, Matheus, por hoje é só isso? É isso. Então, Vânia, Claudio Soares é com vocês, até a próxima, gente. Até a próxima, meninos. Até amanhã. Miros Marçales e Matheus Barreto. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Conlúrbe anuncia mudanças na rotina de coleta no ano novo. Rio de Janeiro tem cerca de 3 milhões de pessoas que deixaram de tomar a vacina contra a febre amarela. Dívida pública federal sobe 1,69% e ultrapassa 3 trilhões e 800 bilhões de reais. Profissionais brasileiros formados no exterior têm novo prazo para a escolha de vagas no programa Mais Médicos. Indonésia aumenta nível de alerta para o vulcão que provocou tsunami. Organização dos Estados Americanos convoca a sessão extraordinária por crise na Nicarágua. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem Cíntia Moreira. Rafael Costa. Tainá Ferreira. Matheus Barreto. Miros Marçales. Redação Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica Clever Ferreira. Coordenação de Jornalismo Lujani Alvim. E você pode conferir o grande jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.